We love you. . 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 Eu quero te levar a passo pra me dar o que está mais livre Se eu for a minha data, quando já estou surpreendido Eu acho que é uma formidagem, já dá pra me cair para ele, assim E o que é lindo, é uma rodagem que eu te entendi É tão grande, acho que ela viajou, que eu vejo em poder E já fiz, e a minha coisa é que ela me vou mudar Na sorte, a minha boneca e uma tela de pé Eu tenho que ir, e eu vou até a minha data, isso é frio Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar E mais frio, e eu vou te levar, e eu vou te levar Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar Eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar Tão curante, que ela é minha, tão que ela é o que morreu E o nome do rato de minha sorte, que ela virou a mulher Da sorte, que não pegava o tempo que ela tiver Transcrição e Legendas Pedro Negri